Opa, tudo bem? Se você chegou aqui na área de membros, é porque você talvez tenha interesse e quer saber como funciona e quais são os planos, né? Bom, vamos lá, direto ao assunto então. Eu vou explicar pra ti que é o seguinte, no primeiro plano agora aqui, você acessando por o valor que tá aí, você vai ter o quê? Emoji, stickers, tudo personalizados pra você nas conversas ou comentários que você fizer. Você vai ter a maior preferência pra ser respondido em tudo mais, até mais minchetes, tá bom? Bom, segundo nível então, você vai ter o segundo nível aí, o seu Instagram sendo divulgado nos meus vídeos, tá? Então ali no início dos vídeos, vou tá citando, vai tá passando o nome, vai tá digitando o nome, vai ser colocado o nome do seu Instagram pra aparecer lá. E também lá no final do card, também vai tá uma lista com as pessoas que são membros do canal, tá? Então só, relembrando, então no primeiro nível, que até esqueci um detalhe, no primeiro nível então, vai ter os emojis, stickers, tudo personalizado pra você. E vai receber também, vai ser um privilégio ali que você vai ter de ser respondido muito rápido, tá? Sempre a preferência vai ser pra você que é membro ser respondido, né? Porque você vai ter emojis e stickers tudo personalizados e também você vai ter, né? Eu vou tá fazendo um agradecimento, dando um obrigado citando o seu nome então nos vídeos próximos, tá? Primeiro nível. Segundo nível, tá? Segundo nível. Você vai ter todos esses benefícios do primeiro, mas o seu Instagram escrito na tela dos vídeos, todos os meus vídeos que foram feitos, a partir do momento que você entrou como membro, o seu Instagram vai tá sendo digitado, vai aparecer lá na tela principal, tá? Eu vou tá falando também lá, vou tá mostrando todos os Instagrams das pessoas que fazem parte aí da minha comunidade e também que são membros do meu canal, tá? E olha só, você também vai ter total desconto, descontos especiais em todos os programas e tudo que é mencionado aqui nos meus vídeos, tá? Então lá na comunidade eu vou tá colocando uma lista de vários produtos ali, várias coisas que você vai ter desconto, tá? É bastante coisa legal e como eu sempre digo, vídeos no YouTube eles não são de hoje e amanhã termina, é pra sempre. Então seu nome, sua marca, seu Instagram, seus descontos vão estar ali sempre. Então seja membro e também seja um parceiro aqui do meu canal, ajudando o canal e a gente vai crescendo todo mundo junto, tá bom? Então eu conto com o seu cadastro aí e conto que você seja um novo membro e faça parte aqui e vem comigo.